Arruma isso comigo pra ir um barmídeo às sete e meia da manhã. Estou correndo de buiça, você não vai acabar o barmídeo se vai quando? O homem é judeu e a Bernadette latindo nessa hora da manhã os vizinhos devem amar. Faz 13 anos de idade. Hoje eu tô bem lerdo, o vídeo vai ser bem difícil. Decidi o quê? Vou ter que me arrumar rápido? Pois eu acordei o mais tarde possível que eu podia. Acho que eu fui dormir em arenas na meia-noite, cedo. Mas mesmo assim eu acordei cedo. E aí você não tá dizendo, mas Simone, você não trabalha? Você não acorda cedo? Temos dois pontos importantes nisso. Um, tô de férias. Dois, sim, eu trabalho. Só que eu começo às dez no meu trabalho. Então tem dias normais que eu preciso ir pra firma, eu não preciso acordar tão cedo. No meu caso, porque eu privilégio as carras, essas coisas, né? Não preciso... Por enquanto, eu não preciso ir de transporte público nem nada. Não passei nem primer, não acutes. Tá difícil hoje, tá difícil. Tô deixando esse sérum aqui, ó, de vitamina C da Vizela aqui na minha mesa de maquiagem. Pra quando eu esqueço de hidratar a cara no skincare. Que vamos lembrar, gente. Se você cuidar da sua pele no dia a dia, é diferente de você hidratar só antes da make, tá? Porque às vezes também, sei lá, eu vou gravar pra cá alguma coisa. Eu quero dar uma hidratada na pele. Só pra pré-gravar, sabe? Só que eu não fiz nada, não fiz skincare. Porque eu sou dessas, gente. Porque eu só tinha que fazer skincare. Ai, me julguem. No caso, ninguém veio nesse canal pra ver algo sério. Comigo com sono, então é que aventura, Angélica. Enquanto isso aqui é levemente absorvido, eu tô tomando a Red Bull. Hoje não deu pro chá. O chá não ia ser o suficiente hoje. Faça uma grata de embaixo desse olho também. Aí, gente, existem vários tipos de comemorações, né? De bar mitzvah, caso você tenha curiosidade. Tem a parte da reza, que é na sinagoga, que geralmente é de quinta-feira de manhã. Tem a parte da festa. Tem vários tipos. Tem gente que faz uma sinagoga super chique. Tem gente que faz médica. Tem vários tipos de, né? De tipos de festa que você pode fazer. Eu tô indo na sinagoga. E aí, tem que ir mais, um pouco mais religiosa no sentido de respeitando um pouquinho mais o ambiente judaico ali. Por isso que eu tava com um casaquinho antes, que aí eu não vou de regata, dou uma cuba. Porque assim, gente, eu não tenho roupa. Sou judia, eu convivo com muitas pessoas. Só que eu não sou religiosa. Minha família não é. Então, tipo, não faz parte do meu dia a dia ter roupas. Mas é o quê? A gente fez um tcherele no leiro e arranjei alguma coisa aqui que dá pra dar uma passada. É 100% super assim? Não. Mas ninguém vai me barrar na porta da sinagoga porque não é sobre isso, né? O dia de hoje é sobre comemoração, não vai rolar esse momento. Então tá tudo certo. Tô tentando fazer algo simples, porém que tire essa cara de soma. Hoje a gente vai no famoso O Simples Que Dá Certo. E torcer pra Brandete não estar destruindo nada na sala. Porque ela tá na sala, eu tô achando muito estranho. Porque geralmente quando eu fico aqui, ela fica aqui junto comigo. Mas eu coloquei a comida dela também, então pode ser que ela estava só comendo. Ai, gente, pro rosto eu vou usar a minha basezinha da... Que não é base, é um. Ah, não, mas pra usar essa eu tenho que... Será que eu uso a minha de ornão? Não, eu vou usar a minha da... Gente, olha, eu não consigo nem pensar. Tá difícil. Até tinha começou o latim. Vizinhos adoram. Geralmente quando eu tô dormindo, ela fica dormindo. Agora que eu tô acordada, que ela sabe que eu vou sair, ela começa a fazer esse chame, entendeu? Sobre isso. Bertinha. Petuquinha, vem pra cá. Vem, Bernadette. Básico não é base. Ô, René Lenda. Oi, 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 oi. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Au! O Bernadette. Você vê que horas são? Eu tô aqui enrolando. Eu sempre esqueço que esse blush, ele é super pigmentado. Mas só pra trazer um rosinha, sabe? Não ficar tão só bronze. Porque esse... Passei bronzer e passei outro blush que é mais um queimadinho. Esse aqui é um rosinha. Não sei se vai dar pra vocês verem a diferença, mas eu juro que faz. Tô pensando, até se eu mostro pra vocês o look depois. Muito blogueira ela, sabe? Muito. Pra vocês verem a roupa que eu consegui criar do meu armário. Ai, pode adivantir. Inclusive, gente, é muito louco. Porque o adolescente, né? Porque 13 anos, gente, já é adolescente, né? O adolescente que eu estou indo no bar mito é filho de uma mulher que estudou comigo, né? E, obviamente, ela é religiosa e tudo mais. Só que é muito engraçado. Porque, é... Eu adoro ela. A gente até... A gente tem que se visto mais. A gente tem que se aproximar mais. Mas é engraçado porque, assim, né? Tipo... É outra vida, né? Tipo, ela tá com um filho de 13 anos. E não é o único filho dela. É o filho mais velho, mas não é o único filho. Eu tô passando bastante pó aqui, gente, pra dar uma segurada mesmo. E aí, eu fico, tipo... Pensa, meu Deus, que loucura. Porque, no caso, minha única filha é essa aqui, ó. Brincadeira, viu, mães? Não existe mãe de pé. Isso aqui não chega nem perto do que é cuidar de uma criança de verdade. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tipo, minha única responsabilidade com o ser vivo é a Bernadette. Ou você mesma, olha ela olhando. Então, é engraçado. Quando eu vou nesses eventos. Este momento... É... De realidades distintas e diferentes e tudo mais. Esse pincel aqui, tá? Esse pincel, né? Esse blush aqui também é fortíssimo. Assim, tá blush com blush. Bronzer com bronzer. Essas coisas que aí faz durar mais. Nossa, tá tudo tão marcado no vídeo, né? Eu, pô, tô me maquiando pelo vídeo. A burra, dá zero pra ela. Eu vou me olhar aqui antes, peraí, eu vou fazer mal um susto. Tipo assim. Não. Tá lindo. Tô deixando esse pó aqui um pouco ainda. Raramente eu faço isso, gente. Não é loucura, né? Mas hoje eu tô. Por quê? A pessoa decide experimentar às seis da manhã. Nossa, vai ficar uma delícia o vídeo com a Bernadette mordendo o negócio atrás. Eu quero aproveitar o meu marrom natural do olho. Eu vou passar um brilhinho só. Espero que eu esteja no horário. Ah, eu tenho um relógio aqui. Eu não sei se ele tá com bateria. Obviamente que não. Parece, ó, que eu fiz mó olhão. Tá, não, não parece que eu fiz mó olhão. Mas fiz um olho. Um olho está feito. Um não, dois, né? Vocês entenderam? Vocês entenderam? O horário é o horário. Antes, vamos tirar esse pó. O blush tá bem esfumado. Como vocês sabem, né? Eu nunca passo blush direito. Esse lado sempre fica mais baixo. Mas, gente, é sobre isso, tá? Ai, ai. O que eu queria fazer? Tô passando. Vamos passar um laminadorzinho? Um, Diego, Diego, Diego. Usar o mesmo pincel do blush só pra dar um. Ó. Esse lado aqui ficou demais. Meu Deus. Tá indo pra onde, Simone? Tá indo pra onde? Por um pouco em cima dessa... É, ó. Pra prender mais no lugar ainda assim em creme. A mesma corzinha, ó. E deu um real. Gente, que combinação linda. Rubikissis com Benefit. Olha só. Vai tacar o spray. Ah, mas eu vou tacar o spray. Eu vou fazer aquele meu novo trunque, que é o spray que fixa depois o spray de tirar a cara do pó. E aí depois eu passo o rímel. Falei pra tirar a cara do pó. Ó, o rédio, eu vou fazendo o spray. Combo de rímel nos glóbulos oculares. Gente, esqueci de comentar uma coisa. Que eu lembrei agora. Tô felizona que hoje tá fazendo frio em São Paulo. Porque eu sou muito calorenda. E eu só tenho, como eu disse, né? Eu não tenho roupas que eu possa ir. Que são leves, mas cobrem o braço. Tirirei, tirurol. Eu só tenho casaco, essas coisas. Eu pensei, meu Deus, vai... Se tiver um calor, calor amanhã... Tô fudida, passarei calor. Mas não, deu tudo certo. Estou viciada em passar máscara marrom no rímel. No cílio de baixo. Eu sei que parece que não dá muita diferença. Mas realça a cor dos olhos ao vivo. O meu olho, no caso. Eu acho. Você não precisa correr comprar uma máscara marrom. Totalmente exagerado. Mas eu gosto. Ai, eu ri e deve ter borrado aqui embaixo. É lógico, ó. Mas a gente vai arrumar isso. Você deixa secar a pessoa que usa maquiagem. Deixa essa porra secar. E muito tempo antes de você cutucar pra tentar tirar. Se você tem qualquer coisa que tem bolinhas dentro... Dica de maquiagem que muda a sua vida. Chacoalha. Mas chacoalha mesmo. Fica ali um tempinho chacoalhando. Asa e tudo. Eu fico chacoalhando. Agora é só. Vou deixar isso aqui secar mais. Enquanto isso, vou pôr os brincos. O meu casaquinho de boa brida de dia. E vou mostrar pra vocês como ficou. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. O lookinho da gata. Gente, não deveria ter essa fenda, tá? Mas é a única saia que eu tenho. Aí a gente finge que não existe a fenda. Mas dá pra passar. O que você achou, Betinha? Bate aqui. Remelenta. Foi ignorada pela minha cachorra. Mas é isso. Tchau. Tchau. Tchau.